Depoimento, o casal disse à polícia que a droga veio de Curitiba. Nenhum deles quis informar onde a maconha seria distribuída. Segundo a polícia, pelo menos 500 mil reais em apreensões. A caminhonete foi apreendida com a droga. Já o motorista até agora não foi encontrado. 2021 foi um ano extremamente movimentado para a Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. As equipes da Record TV acompanharam o trabalho incansável dos agentes. Desde que a APRF foi criada no Rio Grande do Sul, nunca apreendemos tanta droga em um ano. Os policiais da inteligência trabalham muitas vezes de forma integrada com outras agências para obter informações e essas informações são trabalhadas em conjunto com as equipes operacionais que têm que utilizar a técnica correta para encontrar, interceptar os veículos e encontrar as drogas. Ainda faltam duas semanas para que o ano se encerre e a APRF já bateu um recorde histórico. Quase 32 toneladas de drogas foram apreendidas nas rodovias federais que cortam o Estado. A maior foi em janeiro, quando em Fontoura Xavier, seis toneladas de maconha foram descobertas. O entorpecente estava escondido em uma carga de milho. E em muitas dessas apreensões, os criminosos inovaram. Deixaram de colocar as drogas em lugares óbvios, como no porta-malas, no banco traseiro. E passaram a esconder os entorpecentes dentro do banco, no assoalho do carro e até mesmo por trás do painel. Viraram especialistas, só que não o suficiente para enganar a polícia. E além das ferramentas normais dos policiais, armamento, algema, colete, agora está sendo muito usado também. Chave de fenda, martelo, serra, muitas ferramentas, porque os criminosos tentam cada vez mais esconder a droga para não serem pegos. Primeiro porque a prisão é uma pena bem pesada para eles. Segundo que a droga tem um valor muito grande. Esse preparo gerou um prejuízo estimado em mais de 350 milhões de reais para as facções criminosas gaúchas, só em 2021. Esse valor chega a meio bilhão de reais se contabilizar as apreensões de cigarros contrabandeados e armas. A tendência é aumentarmos os números de prisões e também aumentarmos ainda mais esse recorde de apreensão de drogas. Inteligência policial, tecnologia, equipamentos, capacitação e integração a favor da sociedade.